Amazonenses que conviveram com os jogadores do Chapecoense tentam entender a tragédia que matou atletas do time de Santa Catarina. Um mês depois o mistério continua. Ainda não há pistas para explicar o desaparecimento de três jovens do bairro Grande Vitória após uma abordagem policial. Suspeito de matar a ex-mulher com 79 facadas se entrega à polícia. E ainda a justiça começa a ouvir as mulheres que acusam o médico Carlos Cury de deixar graves sequelas depois de cirurgias plásticas. Agora, no Acrítica na TV. Boa tarde. O acidente com a delegação da Chapecoense chocou o Brasil inteiro. Aqui no Amazonas, uma equipe em especial ainda guarda as lembranças da curta convivência que teve com os jogadores e a comissão técnica. Em abril desse ano, o time da cidade de Chapecó de Santa Catarina disputou a Copa do Brasil com a Princesa dos Solimões em Manacapuru. Agora, na memória, apenas os momentos vividos com os atletas dentro e fora de campo. Um time que marcou história nesse estádio. Adversário do Princesa dos Solimões na Copa do Brasil deste ano, a Chapecoense jogou e venceu no gramado do estádio de Hubertão. O resultado daquela partida foi 2 a 1 para a equipe da Chapecoense. Mas nesse momento, o que menos importa é o resultado do jogo. Na verdade, o que fica foram os bons momentos de quem conviveu com os jogadores ali. Fora do campo. Em campo, naquela partida, Toró lembra que ganhou do jogador Kempis da Chapecoense o calção utilizado por ele no jogo. Ele ia me dar a camisa, mas ele falou que a camisa ia levar para a família dele. Ele falou, tem o meu calção aqui, leva para você e guarda de lembrança. O roupeiro do Princesa foi uma das pessoas que mais teve contato com os jogadores da Chapecoense. E com os olhos vidrados na TV, ele acompanha incrédulo as notícias do acidente. O roupeiro de lá chegou e me deu um quadro, Chapecoense. Esse que estava no voo agora, que felizmente faleceu. Ele foi um deles que levou uma camisa para mim de lembrança. Eu não estou nem a cair, a ficha dela não caiu. O diretor de futebol do Princesa dos Salimões lembra das amizades formadas durante os confrontos. A gente que teve a honra e o prazer de se enfrentar na Copa do Brasil esse ano. A felicidade de conhecer seus dirigentes, seu presidente e alguns jogadores, pelos quais fizemos até amizade aqui. Até semana passada a gente se comunicava, desejando boa sorte. E infelizmente acontece essa tragédia de um sonho vira um pesadelo. Outro jogador que também enfrentou a Chapecoense com a camisa do Princesa dos Salimões foi o Nando. Além dos dois jogos pela Copa do Brasil, o atleta chegou a conviver de perto com duas das vítimas do acidente que matou 76 pessoas na Colômbia. Hoje, Nando compartilhou conosco a dor de ver o sonho dos amigos interrompido. Foi com lágrimas nos olhos que Nando lembrou dos seis meses que jogou pelo Cienorte no Paraná em 2004. O time era treinado por Caio Júnior. Na época, Danilo Padilha, com 17 anos, era o goleiro reserva. Os dois estão entre as vítimas do acidente aéreo que deixou mais de 70 mortos na Colômbia. Foi legal a gente se encontrar depois de 12 anos, né? E ele já numa equipe grande, inclusive ele estava há seis anos já na Chapecoense, ele falou pra mim, 32 anos, que ele estava muito feliz lá. Ficou feliz de ter falado comigo, perguntou pela minha filha. Naquele tempo também todos ela era xodó, né? Tinha poucos jogadores que tinham filhos naquele tempo que a família estava junto, o resto era tudo mais jovem. E foi um momento que fica guardado. Nando se aposentou depois de jogar contra o Chapecoense ainda esse ano pela Copa do Brasil. E foi na cidade de Chapecó, em Santa Catarina, a última vez que ele viu o amigo Danilo. O goleiro chegou a ser resgatado com vida, mas não resistiu aos ferimentos. O Caio é um cara super sério. A gente já conhecia ele, antes de ser treinador ele era comentarista da Rede TV, da Esporte Rede TV. E naquele tempo a gente jogava a Série B, a gente já via os comentários dele, né? E em 2004 foi quando eu fui pro Cianote e reencontrei ele já como treinador, né? Inclusive quando eu cheguei lá ele não conhecia. Eu me lembro que teve um amistoso, eu estava falando pra minha família, pros meus irmãos, que foi o último jogo. Aí o Caio me colocou no segundo tempo. E eu entrei e marquei o gol da vitória. E de lá ele me chamou na confraternização. Me chamou lá na sala dele, pelo preparador físico. O Char, que hoje ele é preparador físico do Gilson Kleine, que está no Palmeiras. Me chamou lá na sala dele e falou, olha Nando, a partir de hoje você vai ser o 9, vai ser meu jogador titular. Nós vamos agora falar ao vivo com a Tamiris Klerk, que tem mais informações sobre essa tragédia com o avião que transportava a equipe da Chapecoense. E também jornalistas para a Colômbia, onde o time disputaria a final da Copa Sul-Americana. Tamiris, boa tarde. Você já tem informações de como será o traslado dos corpos das vítimas? Oi, Amanda, boa tarde. Boa tarde a todos. Olha, esse traslado vai ser feito por uma aeronave que vem aqui para Manaus, vinda do Rio de Janeiro. Deve desembarcar aqui em Manaus por volta das 8 horas da noite para fazer uma ponte antes de partir para a Colômbia. A aeronave vai pousar no aeroporto de Ponta Pelada, que fica no bairro Colônia Oliveira Machado, como eu disse, por volta das 8 horas da noite. E essa aeronave é do mesmo modelo de uma aeronave que nós temos aqui em Manaus também, que é o modelo Hércules. A princípio, a nossa aeronave aqui não deve ajudar nesse traslado, mas se houver qualquer problema com a aeronave vinda do Rio de Janeiro, a aeronave será acionada para ir à Colômbia ajudar nesse traslado, trazer aí os corpos dos jogadores, jornalistas e também os brasileiros que morreram nesse trágico acidente lá na Colômbia. Como você disse, foi um acidente que tomou grandes proporções, as pessoas se comoveram muito, matou 76 pessoas. Seis pessoas sobreviveram, entre elas três jogadores, um jornalista e dois tripulantes. Entre os mortos, jogadores da Chapecoense, que estavam indo para Medellín para disputar o primeiro jogo da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional. Até agora, há suspeita de que a aeronave tenha caído por conta de falhas elétricas, mas a Caixa Preta já foi resgatada, já está sob os cuidados das autoridades, e aí então, sim, vão poder saber exatamente o que aconteceu nos últimos momentos, antes da aeronave cair e deixar essas 76 pessoas mortas. Amanda. Obrigada pelas informações, Tamir. Todos nós lamentamos esse ocorrido e vamos continuar aqui mentalizando, mandando solidariedade para as famílias das vítimas. Obrigada pelas informações, mais tarde eu volto a conversar com você. E vamos ver agora como é que está o trânsito pelas câmeras do CIOPES. Essa é a Avenida Coronel Teixeira, ali próximo ao Ministério Público do Estado, na zona oeste da cidade. A via da direita segue em direção ao São Jorge, a da esquerda segue rumo à Ponta Negra. A gente vê que em direção ali ao São Jorge, a via da direita, o fluxo de carros é intenso nesse momento, mas não há grandes congestionamentos ali na Coronel Teixeira, na zona oeste da cidade. Mais tarde eu volto com outras informações do trânsito para você. E a seguir, homem suspeito de matar a ex-companheira com mais de 70 facadas se entrega à polícia. E ainda, um mês do desaparecimento de três jovens no bairro Grande Vitória. As famílias pedem uma solução para o caso. Eu volto já já.